flexionando, tá flexionando, flexionando, tá flexionando, 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 tá flexionando É um esqueminha que eu tenho pra você piranha, DJ Bruno Prado vai ter que mandar pra você, é só um aquecimento hein E aí, você sabe quem é? É o canal putaria dos fluxos, tá? Ela gosta de balhar pra ficar com a pena grossa, então vem o mulher agachamento na piroca Ela gosta de balhar pra ficar com a pena grossa, então vem o mulher agachamento na piroca Agaça, 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 agaça- 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 agaça Caio Casio é malandro, oi vem sentando Vai quicando, centrafica dos bandidos, centrafica dos malandro Caio Casio é malandro, Bruno Prado é malandro, oi vem sentando Vai quicando, centrafica dos bandidos, centrafica dos malandro ela gosta de bailar, pra ficar com a perna grossa então ver mulher agachando na piroca Ela gosta de malhar pra ficar com a perna grossa Então vê mulher agachamento na piroca Agacha, 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 agacha Agachamento na piroca Agacha, 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 agacha Agachamento na piroca Oi vem sentando, que cano e vem sentando Que cano sem trapica de bandido Sentra a pica de malandro Vem sentando, que cano vem sentando Que cano, pro no prado é bandido Caiu caso é malandro Oi vem sentando Vai que cano, sentra a pica dos bandido Sentra a pica dos malandro Caiu caso é malandro Pro no prado é malandro Oi vem sentando Vai que cano, sentra a pica dos bandido Sentra a pica dos malandro Obrigado.